Música Olá pessoal, meu nome é chefe Guilherme Guzella do Centro Europeu e hoje nós vamos aprender algumas dicas sobre sopas, caldos e cremes. Para começar, vamos explicar um pouco sobre a preparação que a gente vai fazer e a gente aprende um tipo de sopa. A gente vai fazer hoje uma sopa que chama potage. A potage é uma sopa que a gente usa a batata como base para dar cremosidade, para dar substância, para dar um quê a mais para a preparação que a gente está fazendo. Hoje a gente vai utilizar a abóbora para deixar ela bem bonita, bem colorida para vocês verem o resultado final e como que a gente finaliza uma sopa. Eu vou conversando com vocês e a gente vai fazendo a preparação. Vamos começar então com um pouquinho de manteiga e para essa manteiga não queimar, aqui vai uma dica, a gente coloca um pouco de azeite de oliva. O azeite faz com que a temperatura da manteiga fique um pouquinho mais baixa e não queime. Deixo essa manteiga derreter, junto um pouco de cebola, deixo essa cebola refogar um pouquinho e vou juntar batata em rodelas. Vou deixar essa batata, essa cebola cozinhar um pouquinho e ela ir começando a refogar e ir amolecendo. Daqui a pouquinho eu vou colocar a abóbora e o caldo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o caldo. É muito importante quando a gente está fazendo uma sopa, quando a gente está fazendo um creme, qualquer tipo de preparação nesse sentido, a gente colocar um caldo bem feito. Caldo é uma das bases mais importantes da cozinha. Se a gente fizer um caldo legal, depois a gente pode fazer qualquer tipo de preparação legal também. Se o caldo não estiver bem feito, a gente compromete tudo o que a gente fizer depois. Para fazer um bom caldo de frango, vamos utilizar uma carcaça de frango, um pouco de cebola, salsão e cenoura e deixar isso cozinhando por uma hora, uma hora e meia, para a gente produzir um caldo bem legal. É esse o caldo que a gente tem aqui e é o caldo que eu vou utilizar para poder preparar a nossa potagem de hoje. Quando eu for fazer, por exemplo, uma sopa creme, eu também posso utilizar o caldo porque ele vai dar gosto para essa sopa que eu vou fazer. O que é uma sopa creme? É uma sopa que eu vou misturar caldo, um pouco de creme de leite e algum outro tipo de ingrediente. Palmito, aspargo, algum ingrediente que vai dar o gosto e o nome para esse creme. Aqui no caso hoje, o que eu posso substituir essa abóbora que eu estou utilizando? Agora então está na hora de a gente colocar nessa preparação o ingrediente principal, o ingrediente que dá nome para a nossa receita. No caso, a abóbora. Vou colocar aqui a abóbora em cubos para que ela cozinhe mais rápido e a gente possa fazer essa preparação mais rapidinho. Eu posso substituir a abóbora por qualquer outro ingrediente. Posso colocar, por exemplo, couve-flor, brócolis e fazer esse mesmo preparo que eu estou fazendo. Bater ele e depois fazer essa potagem. Coloquei a abóbora, ele está cozinhando. Agora eu preciso juntar o caldo de frango. Caldo de frango eu coloco o suficiente para cobrir a preparação que eu estou fazendo. Vou deixar essa preparação cozinhar e depois vou bater no liquidificador. Vamos finalizar a nossa potagem de abóbora. Eu vou colocar tudo o que eu fiz aqui dentro do liquidificador. Cuidado para não se queimar. E para quem tem o liquidificador em casa com a garrafa do liquidificador de plástico, cuidado com a temperatura. A nossa aqui é de inox, não tem problema. Vou bater ela. Depois de um pouquinho de barulho, nossa sopa está pronta, nossa potagem está pronta. Vamos empratá-la. Posso colocar duas folhinhas de erva e um pouco de azeite de oliva extra virgem. Essa é a nossa potagem de abóbora. Eu sou o chefe Guilherme Guzella do Centro Europeu. Até o próximo Dicas do Chefe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí